E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal aí, para você que não me conhece, meu nome é André, estamos indo gravar hoje o encontro de carro, mostrar para vocês a galera, mostrar todo o carro do pessoal aí, acompanha, o vídeo está só começando, acabei de acordar às sete e pouco da manhã, estamos indo, Rodovia Bandeirantes, errou! Rodovia errou, Rodovia Ayrton Senna, bora! E aí rapaziada, para você ver como é importante correr no autódromo, acidente aqui na Bandeirantes, as motocas aqui ó, galera tudo aqui atrás, as motocas é pista de corrida né rapaziada, você sabe como que é, mas vamos passar aqui, as bikes passando ó, e provavelmente algum acidente, não deve ser blitz não, acho que é acidente pelo visto, os motocas aqui tudo esperando ó, Acidente grave hein galera, acabou de acontecer, o carro capotou agora, uma caminhonete, os passageiros devem estar aí ainda, acidente grave! Oi Lux, a moto parou para ajudar, é rapaziada, eu falo para vocês, vamos correr no autódromo, vamos fazer track day, os caras insistem velho, os caras insistem, as motocas! E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui, Estamos aqui, estamos aqui no Graal, encontro de carro, vou mostrar para vocês um pouco aí ó, o pessoal está aqui, saiu do sol, tem muito Golf na área, tem bastante carro diferente, Fusquinha aqui, essa é uma área mais de fora aqui do Graal, Porsche, Camaro, Pontiac, o famoso apesão turbinha aqui ó, o GTS bem inteiro esse carro, Turbininha Master Power, kitzinho padaria né, injeção, Um FT 250 lá dentro, carrinho bem inteiro, Os bancos Recaro, Olha a aridade, palão, placa preta, Hoje vai estar bonito aqui, galera dos Fusca, mostrar tudo para vocês galera, só acompanha, Ó, Erovan, baixinha, coisa mais linda, vamos ali para a galera dos Golf, aqui domingão de sol, previsão era chuva, quem deixou de vir, vou te falar que perdeu hein, aí golfou nas vitórias 19, bonita essas vitórias, Outro Golfou baixo BTM, A Variant, é, Por isso que era uma Variant nas 20, a Variant é aquela ali, Golfou nas 20 aqui, Vai ficar muito grande eu acho, Hoje é dia de Golf galera, ó a Variant aqui, As 19 também, Detalhezinho para os parafusos amarelo, Desescrito Volks, Aqueles detalhes né, Lipe frontal, Placa delete, Pessoal encontro bem família, Motoca lá, Golfe aqui, Golfe 1.6, É, 1.4, Esse aqui ó, Lá do Guarujá, Viu presencial encontro é isso aí, Outro Golfão, Golfão do Jonathan, Baixinho, Ó, tá ligado, Intake Aventure, Goli, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Goli, Ficou o fã aqui, esse aqui é brabo, Goli, 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 Nas Brembo, Foi o espaçador atrás Ficou No limite Golfão do Sandro As vitórias 18 aqui Só no capricho Outro golfão aqui MK7 White Mais um aqui Esse aqui era de um parceiro Foi pra outro parceiro Nas OZ Coisa mais linda É só o golf galera Golf, golf, golf Esse provavelmente está com o Kit Wottinger Provavelmente Aí ó Kitzinho Wottinger Vai passar Vai passar Takata Car Experience Capricho da Azulzinha aí Azulzinha é o Ronald Dex Nas 20 Baixo Aí ó Golfão baixo nas 20 Essas pinças eu acho bonita Dá um destaque Outra cor aí Tem o GTI O 7,5 Todo original aqui 7,7 Tem bastante carro galera Deu bastante gente aqui ó Tem gente parando até pro lado de lá Gente aqui então ó Uma vista aérea aí Uma A45 É uma A45 né Então Carra é bonito O pessoal parou mais pra cá também Aqui mais carro galera ó Esse aqui é um famoso Samurai Ticolé da Personalizate Aqui tem outro Civic Instagram famoso Aqui nas Hotforms WRX Esse Jetta galera Vale a pena mostrar Dá uma olhada aqui Que eu vou Fazer um videozinho dele Fazer uns takes Acompanha Esse aqui tá Coisa mais linda Música Nossa, lindo demais! Ficou curto o espaço, hein? E é isso aí galera, esse foi o vídeo rápido do encontro, muito sol, então quem deixou de ir perdeu, lembra de se inscrever no canal, vou deixar a bolinha aqui, vou fazer mais vídeo aí, estamos na correria, o golzinho está ficando pronto, estamos legalizando o documento dele, então não estou tendo muito tempo, mas é isso aí, olha o golfão, estava no encontro com a gente, Jonathan, golfão bonito nos 18, baixo Kit Bilstein, Parofólio Ottinger, ali na frente mais um, aqui atrás, vocês vão dar para ver aí, ó, mais um, e é isso aí galera, sejam muito bem-vindos aí, lembra de se inscrever, como eu falei, esse foi o vídeo rápido, mas vai ter muita coisa pela frente aí, tamo junto, aí ó, volteira, valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.